Música Cruzamento na segunda trave, o toque de cabeça, Fabrício Bruno para a defesa de Gabriel Batista Veja, cabeçada na segunda trave, a defesa de Gabriel Batista, mais um escândalo Fim de jogo, Chapecoense 2, Atlético Mineiro também 2 Vitinho, beleza de bola, Matheusinho, cruzamento, Pedro! Perdeu, cara a cara na pequena área, o artilheiro Pedro não costuma perder uma chance dessas 5 vitórias do Bragantino, 5 empates e 4 vitórias do Flamengo Correjo, Vitinho ganhou na boa, lá vem Flamengo, ataque perigoso, Vitinho faz o toque Pedro, condição legal, bateu para o gol! Gol! É do Flamengo! Pedro! Um chute por baixo do Clayton, erro na saída de jogo, Vitinho esperto, o Flamengo ataca com muito perigo Pedro, condição legal, Fabrício Bruno dava condição, chute cruzado, gol de artilheiro, mais uma vez Coelho perdeu para o Vitinho, por vários ângulos para você, Pedro! Bragantino 0, Flamengo 1, reverência para Ana Thaís Matos Coelho Praxedes, Praxedes foi comprado Olha o Ítalo, ficou cara a cara, lá vem Ítalo, bateu para o gol! Defendeu Gabriel Batista, salvo Flamengo Gabriel Batista, Ítalo, cara a cara, na grande chance do Bragantino no jogo, ele passa pelo Arão e fica cara a cara, escolhe o canto, defende Gabriel Batista Arthur, carando a marcação do René, René na bola, Eric Ramirez girou, Mateuzinho, erra mais uma vez na saída de jogo, o Flamengo, Léo Ortiz toca, Arthur ajeitou, é para bater para o gol, caprichou! Gol! É do Bragantino! Bragantino e Flamengo, para você curtir de novo, Mateuzinho erra na saída de jogo Arthur, vem para o meio, solta um balaço, que bomba, que chute Um lindo gol, Arthur, no ângulo, um a um Bragantino e Flamengo, por outro ângulo, que chutaço! Ana Thaís Matos Cruzamento do Arthur Brachedes para o meio, Bruno Henrique não dominou Bola tocada para o Ítalo, defende com tranquilidade Gabriel Batista, cedendo o escanteio Próximo Bye! E aí Legenda Adriana Zanotto